Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou aqui listar os erros mais comuns dos traders e como vocês podem evitá-los. Esse aqui poderia ser um vídeo de 3, 4, 5, 6 horas facilmente. É até difícil listar todos, entendeu? Eu listei aqui realmente os mais importantes, os principais aqui que eu levo em consideração. Mas já de antemão eu posso garantir que são muitos erros dos iniciantes. Você acaba ficando até tonto de tanto erro que a galera comete. Então assim, vamos começar aqui listando alguns, beleza? O primeiro deles é o seguinte, é não entender a dinâmica do tipo de ordem que ele está realizando. O inicente ele opera muito aleatório, entende? Existem vários tipos de ordens. O day trade em si, né, que a gente opera o gráfico M15, por exemplo, vamos falar do fórum especificamente. Aqui é um canal de fórum. Day trade ali operando o gráfico M15. A tua mentalidade pra semana, o teu mindset ali na semana, o jeito que você vai levar a semana é uma parada. Domingão eu tô ali na minha calma, concentrado. É que nem um snipe com muita calma, já sabendo os tiros que eu vou dar, não me preocupando com horário. Então eu sei que o mercado vai abrindo domingo às 19 horas. A minha janela de oportunidade vai ali da 19 até o meio-dia do outro dia. Eu tenho ali mais ou menos uma média, pô, até terça, quarta-feira pra realizar as minhas melhores operações. Eu não me preocupo em encerrar aquela ordem no mesmo dia, embora seja um day trade. Não me preocupo em fazer 50 ordens por dia. É uma mentalidade. Eu entendo que o mercado tem começo, meio e fim, eu busco esses padrões. O cara que vai operar o gráfico M1, a mentalidade dele é diária, né? Ele tem todo dia que acordar no horário X e até o horário Y bater a meta dele. Então entender a modalidade do jogo é muito importante pra você realmente entrar ali dentro dessa atmosfera e fazer o seu melhor, cara. Porque se você operar o M15 da forma como você opera o M1 e você opera o M1 da forma como você opera o M15, ou durante a semana você começar a operar os dois tempos gráficos, Quando chegar a quarta, quinta-feira ali, teoricamente, você não vai saber nem o que tá acontecendo. Você não vai saber nem o que tá acontecendo no M15 e nem o que tá acontecendo no M1. Então é melhor você, de início, se especializar num determinado tipo de gráfico. Não misturar esses gráficos. E assim, cara, já vou adiantando. Iniciante deve começar do maior pro menor. Tem que começar pelo gráfico maior. É muito mais tranquilo, você tem time pra pensar, você vai conseguir respirar. Você vai abrir aquela ordem, vai tirar uma sonequinha, gostou demais. Abrir a ordem e dormir. E dormir mesmo, vai dormir, bebê. Vai dormir, cara. Essa noite, por exemplo, eu abri uma ordem e o mercado voltou ali 15, 16 mil dólares negativos. Depois eu tava dormindo, acordei ali, quatro e pouco da manhã, olhei e falei, tava 20 mil dólares negativos. Falei, ah, foda essa porra, eu vou dormir de novo. Acordei, deixei, fui pro treino, 5 horas da manhã, voltei do treino, tava lá 30 mil dólares positivo. Se eu ficasse na frente da tela, eu poderia ficar ansioso, entendeu? Então é importante entender a dinâmica do jogo. Pra não fazer cagada. E não misturar os tipos de ordem durante a semana. Então, né, o iniciante começa do maior pro menor, cara. Vai do M15 e depois você vai praticando umas manobrinhas no gráfico M1. Fica no M15, tá? Você que é iniciante. O outro ponto também que é o seguinte, a gestão de risco, né, cara. O lote correto, a gestão de risco é muito importante. Você tem ali uma conta, por exemplo, com mil dólares. Cara, quando você vai riscar? 1%, 1,5% de rio. Ninguém vai quebrar a conta fazendo isso. E o erro comum é o seguinte. Você fala assim pro iniciante. Iniciante, teu risco é 2%. É 2%. Aí sabe o que você... Puta, faz? Puta, bota a pita, bota a pita. Você vai lá, coloca 10 ordens a 2%. O cara foi lá, abriu 10 paridades. Tá lá na luz do pai. Domingão eu posto lá umas 10 paridades lá na luz do pai do Femite App. Aí chegou lá 10 paridades pro desgraçado. Desgraçado vai lá, bota... 1%. Vamos botar aí. Ele botou 2% de risco em cada uma. E ele entrou com 10 paridades. Cara, são 20% de risco. Os 2% de risco é total. Não é por ordem. Então assim, pode ser por ordem. Se você abre uma só da sua mente quando fechar a outra, né? Quando fechar a anterior, você abre a próxima. Agora, se você abre 5, 10, 15 ordens ao mesmo tempo, você não pode entrar com esse risco. Quer abrir mais ordens? Diluir esse risco aí. Então tem que saber aí, né? Operar com o lote correto. Não se expor muito a risco. Principalmente se você não sabe ainda a dinâmica do jogo, não sabe operar, não entende muito bem como funciona ainda, né? Não tem tanta segurança no que tá fazendo. É importante você simplesmente operar com o lote correto. Poucas paridades. Opera uma paridade ali, domina ela e vai embora. Então assim, opera uma paridade, entende a dinâmica dela e faça a trade segura. Eu, por exemplo, quando eu entro no trade, eu sei. Pô, eu entrei aqui, meu take tá lá, meu stop tá aqui. E naquela região X, quando o preço chegar, eu vou travar no 0x0 e vou tirar o risco de operação. Olha como é que é fácil. Por que que eu vou mudar depois que eu apertar o botão, entendeu? E você operando muita paridade, muito tempo gráfico, opera que nem maluca aí. Vai no grupo do WhatsApp, pegou cantada de entrada. É sinal pra lá, é sinal pra cá. Não sabe nem o que tá rolando. O amigo entrou, você vai entrar também. É uma confusão danada. Eu vou ter que confiar em você. Então, toma cuidado com esse gerenciamento aí, beleza? O outro ponto importante também, né? É que, assim, o mercado fora tem começo, meio e fim, como eu sempre falo. O início da semana são os trades mais fáceis. Terça, quarta, quinta-feira são os trades mais difíceis, que vai exigir um pouco mais de conhecimento. Até por causa de uma questão óbvia, o melhor da festa já aconteceu e o mercado já movimentou. E o que que acontece? Muitos de vocês aí chegam segunda, terça-feira e já chegou com meta batida. Eu vou falar por mim também, porque, assim, vamos imaginar que eu chego ali hoje, a segunda-feira. Segunda-feira hoje eu bati praticamente meta da semana aí, se eu quiser. E, assim, é muito difícil pra mim ficar até sexta sem operar. Eu confesso pra vocês que é muito difícil pra mim. Possivelmente eu vou postar mais entrada essa semana que eu vou entrar de novo, porque eu não consigo ficar sem entrada, entendeu? Pra mim é difícil. Mas eu tenho um controle muito grande, eu tenho a mão muito grande. Eu opero gráfico M1 também, eu opero M15, é 23 anos de carreira, né? Não queira se comparar a mim. Mesmo pra mim é difícil, porque, imagina, o mercado fechou na sexta, já vem a dopamina, já vai lá pra baixo. Pensa num drogado, meu irmão. Cracudo. Vai lá pra baixo a dopamina. Aí fica ali, muxa, eu tenho que sair, eu tenho que viajar, eu tenho que sair de casa. Se não, meu irmão, o Marcelo vai ficar chato, hein? Nossa senhora, eu fico chatão. Enquanto o mercado não abre domingo, me esquece que eu tô chato. Ranzinho, meu filho. Falou bom dia comigo no sábado novo, ah, bom dia pra quem, cara? Bom dia. Bom dia pra quem? Tá dando bom dia pra quem, cara? Porque a dopamina, filho. Entendeu? Então imagina chegar lá segunda-feira, já bati meta da semana na segunda, e aí eu tenho terça, quarta, quinta, sexta, e aquela vontade de abrir ordem. Isso é não se contentar com lucro, entendeu? E vou falar pra vocês, as piores experiências que eu tive na minha vida, as piores dores que eu tenho. O que que são dores, Marcelão? Perder um milhão e meio na semana é dor. Perder um milhão e oitocentos na semana é dor. Seiscentos mil, setecentos mil, algumas vezes eu já perdi. E todas as vezes que eu perdi dinheiro na semana, todas as vezes que eu fechei a minha semana negativa, é muito difícil eu fechar uma semana negativa hoje. Mas todas as vezes que eu fechei a semana negativa, eu comecei a aula positiva. E aí lá no final eu entreguei por não me satisfazer com lucro. E isso eu aprendi da pior forma. Se satisfazer com lucro é uma coisa muito importante. Bater uma meta da semana, preserve essa meta. Hoje eu opero assim, bati a meta da semana, se eu quiser abrir outra ordem, eu arrisco uma pequena parte do que eu ganhei na primeira. Cara, é muito importante preservar o lucro, se contentar, então tenha uma mentalidade de entender o quanto que é a tua meta. Então imagine o teu risco, o risco é X. Pô, a minha meta é duas, três vezes mais o risco na semana. Bati duas, três vezes mais o primeiro risco, eu paro a minha semana. Então se contente com o lucro, se contente com o ganho e tenha uma hora de parar, entendeu? Alguma coisa tem que satisfazer você. É, não seja aquele pinguço lá que toma 3, 4 litros de cachaça e ninguém segura o cara, entendeu? Tem que maneirar aí, tá? Um outro ponto também, né, é o seguinte, o cara vai lá e opera sem stop também, é um erro muito comum, ia ser clichê, né? Porque assim, você tá ganhando pequeno, movimento pequenininho ali e tal, já quer ganhar, quer lucro banho, lucro bolso, né? Aí o mercado movimentou só um pouquinho, você vai lá, zera aquela ordem. Quando o mercado volta contra, você tira o stop, acreditando que o mercado pode voltar. Imagina um cara que não tem conhecimento nenhum, ele tá vendido numa operação. E aí, pô, o mercado começa a subir, 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 subir e ele acredita que aquele negócio vai voltar. É que nem o chão, cara, o chão só sobe. O chão só sobe. E aí você tá vendido no chão. Imagina o cara que tá vendido no chão esperando voltar. O cara tá vendido lá no... Lá no 1762, imagina esse cara, tá vendindo 1762, é aquele que vai voltar, porque ele já quebrou a conta, né? Porque ele já quebrou a conta. E aí ele tá achando que o mercado vai voltar, não faz sentido, o chão só sobe, entendeu? Não tem lógica isso. Então é importante você sempre operar com stop, tá? Então sempre utilize o stop porque, possivelmente, ali, dependendo do tipo de... Se você não tiver muita familiaridade com a paridade, né? Por exemplo, operar comprado no chão sem stop é uma coisa. Agora tá vendido ali sem stop, se não voltar, ele não vai voltar, muitas vezes. O chão, por exemplo, achando de não voltar é muito grande. Tá comprado? Falta. Na maioria das vezes. Uma hora também vai fazer a maior correção. Enquanto fizer a maior correção, você quebra a conta. Então não tente adivinhar. Sempre utilize o stop, entendeu? Sempre utilize o stop onde você que é iniciante. Um outro ponto também, né, assim, é transferir a responsabilidade. Entenda o seguinte. Eu vejo muitos de vocês aí em grupo de WhatsApp, pegando sinalzinho pra cá, sinalzinho pra lá. Quando vocês ganham, geralmente, vocês dedicam a alguém. Muito é normal o cara ganhar e dedicar a mim lá no Instagram. Eu costumo dizer o seguinte. Quem apertou o botão foi você. Eu postei lá o que eu penso, postei meu estudo. Mas quem apertou o botão foi você. Você ganhou. Nem porque você me agradece aí, entendeu? E quando você perder também, você vai me xingar. Porque se você me agradece quando você ganha, quando você perder também, você vai achar que a culpa é minha. Quando perde, meu amigo, a culpa não é de ninguém, entendeu? Eu, quando eu faço o trade lá e faço a minha boleta, se eu perder, a culpa é toda minha. Eu sou o único culpado, o único responsável, porque eu sou o único cara habilitado na minha família a apertar o botão. Então, por que eu vou culpar alguém? Por que eu vou culpar uma situação? Ah, chegou tal situação aqui, me tirou do controle e eu fui lá e perdi o foco. Mas, tirou do controle porque eu permiti. Isso aqui não é banheiro público, entendeu? Aqui ninguém entra. A cabeça das vezes, muitas vezes, faz banheiro público. Qualquer um caga em mim já na cabeça das vezes, vai. Não transfira a responsabilidade. A responsabilidade é toda sua. Estude, se dedique bastante, né? Pratique e não fique se apegando muito no que estão fazendo por aí. Pega um material bom ali, um conteúdo bom, uma técnica que vocês gostam. A família está aí, pô. Pega a técnica que você gosta e se dedica a ela. Seja o melhor nela, seja o melhor profissional nela, na paridade, entendeu? E esquece o que o outro está fazendo. Se o cara do grupinho do WhatsApp está ganhando ou está perdendo, o problema é dele, não é seu. Entendeu? A grama do vizinho não importa. A única grama que importa é a sua. Então, quando você acordar de manhã, até a hora que você dormir, cuide a pena de você, entendeu? Esqueça os outros. Não liga para os outros, não, entendeu? Nem do lado bom e nem para o lado ruim. Não se sinta maior quando você estiver ganhando e não se sinta menor quando você estiver perdendo. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.